Olá pessoal, são todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Boniades. Galera, vamos aqui no quadro Saturn Games Review jogar esse jogo aí, Chaos Control, um jogo de nave, primeira pessoa, desafiador, aquele estilo arcade, né? Bom, o jogo é da Infogrames, lançado entre 94 e 96, então vamos ver aí a apresentação rapidinho para ver do que se trata. A gente sabe que tem algo a ver com alienígenas, vamos dar uma olhadinha. O que é isso? A gente já viu o meu nome do PIONEER 10, que está no meu nome do PIONEER 10, que está no meu nome do PIONEER 10. Com licença, o D'Ark Hill está chegando. Vá para o centro. O dia 11, o D'Ark Hill é o D'Ark Hill. Tá em japonês. Sim. O Keshulhan foi destruído o nosso território, e saiu em direção do mundo. E o Morgan só disse que... Eu vou te dizer apenas sobre isso. Desculpe. Na verdade, o Keshulhan foi destruído em direção do mundo. Só que o pessoal só movia a boca. O que? É uma longa apresentação, hein? É de praça, né? Os japoneses adoram fazer esse tipo de apresentação. Botar uma parada estilo desenho animado. Tenha cuidado. O que? 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 O? O que? O que? O que? O que? Eu gostei do gráfico do jogo. Mas olha como é complicado atirar neles também. Porque já chega um de bicho atirando em você e você já vai perdendo energia. Olha lá. Já vou usar continue agora. Olha lá. E agora tem outros inimigos ali de azul. Caramba! Gente, que legal, cara. É estilo arcade mesmo. Fliperama. Os outros botões aqui não fazem nada. Só o A e o C. Você só controla a mira. Aperta o A ou o B para atirar. Vai mirando os inimigos. Seja o que Deus quiser. Eu gostei do gráfico do jogo. O som também é bacana. Muito bem. Olha lá o Astro Edicentor. As torres gêmeas ali. Gente, é muito inimigo, cara. Impressionante. Passei para o próximo nível da fase. É difícil pra caramba. Olha a neblina. Para onde eu estou indo agora? Olha a música. Aquele é sonora roqueira, hein. Já vou usar continue. Olha só. Nossa, bacana, cara. Muito bacana, realmente. Gente. Os bichos surgem do nada. Só pra atormentar a minha vida. Olha. Botava uma trilha sonora maneira agora aqui. Gostei. É bem difícil o jogo, realmente. Olha só. Tem muito inimigo na tela. Aí eles vão atirando em você. Você vai perdendo energia muito fácil. Olha lá. Novamente. Então é isso, gente. Bom, vou encerrando aqui. Esse vídeo é de Chaos Control. Um jogo de tiro em primeira pessoa de nave para o Sega Saturn. Difícil pra caramba. Mas divertido ao mesmo tempo. Estilo arcade. Então é isso, galera. Então vamos aqui encerrando esse vídeo. Eu quero saber de vocês. Vocês já jogaram esse jogo? Vocês gostam desse jogo? A opinião de vocês sobre esse jogo? Vocês podem comentar aqui nos comentários desse vídeo. E lembre-se. Se inscreva aqui no canal. Que vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o Sega Saturn. Aproveitem para dar o like maneiro nesse vídeo. Vem me seguir nas redes sociais. Instagram e Facebook. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Valeu, gente. Forte abraço para todos vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.